E foi apresentado e votado ontem, em primeira votação, o novo regimento interno da Câmara de Vereadoras de Picos. Além da atualização do regimento, que agora passa a ser digital, um ponto em destaque foi a não reeleição de presidentes para a Casa Legislativa. Vamos conferir. A atualização do regimento interno da Câmara era um regimento que já era bastante antiquado, faltava um pouquinho de atualização em algumas coisas. E a gente trouxe isso para trazer até mais segurança aqui para os colegas. Estava um pouco desorganizado ainda, porque era ainda só no papel, então às vezes era um papel de um jeito, havia outro papel perdido de outro. Então estava uma confusão complicada e a gente resolveu dar uma organizada nisso. Além da organização, a gente vai realmente agora oficializar a proibição da reeleição no mesmo, no mesmo, no mesmo eleição, que é uma coisa que a gente tem que defender do ponto de vista democrático, né, para evitar perpetuação de poder. Então acho que a gente tem que trazer isso, para quem defende a democracia deve defender a alternância de poderes, né. A gente também vai trazer mais disciplina aqui para os debates, onde a gente vê muita reclamação, principalmente de vereadores de minoria, porque, mas as reclamações não estão embasadas dentro do regimento. Então a gente agora vai trazer luz para isso, para que possa organizar, para que também quem seja minoria tenha a voz e veja e seja respeitado. Então é isso, é um regimento que vem para trazer um equilíbrio dentro da casa. Então é isso, é um regiçoado. Obrigado.